Salve senhoras e senhores, sejam muito bem vindos a mais um review de pobre. É isso aí, se você assim como eu, não dispõe de um alto poder aquisitivo, mas também tem o desejo de adquirir algumas coisas, alguns acessórios, equipamentos, pra você ou pra sua bike, e tá complicado, tá difícil de conseguir, porque os preços estão realmente muito caros, então aqui é o lugar onde eu vou trazer pra vocês reviews sobre algumas coisas que são de baixo custo, pra que nós possamos fazer o nosso pedal aí com a maior eficiência possível. Beleza? Então hoje eu quero falar sobre ciclocomputadores. Pois bem, fazem exatamente dois meses, hoje é dia 28 de julho de 2021, e hoje completam exatamente dois meses que eu comprei a minha bicicleta, uma Caló Estrada, eu vou deixar aqui ó, nos cards, o vídeo do review dessa bike. E hoje faz exatamente dois meses que eu comprei essa bike, fazem dois meses que eu tô treinando, enfim, dois meses aí que eu tô pedalando. E eu senti falta, eu senti muita falta de um acessório, que era o ciclocomputador. Porque você treinar sem ter informação da velocidade, da velocidade média, da distância, até mesmo um relógio ali no seu guidão pra você ver as horas, são coisas que realmente me incomodavam bastante. Como alguns de vocês já sabem, eu fui atleta de alto rendimento há 13 anos atrás, então eu treinava com o ciclocomputador, onde eu tinha essas informações básicas, no meu guidão ali, velocidade atual, velocidade média, velocidade máxima, distância, e também treinava com um freqüencímetro, um monitor cardíaco, que na época ele era parecido com um polar, onde eu utilizava um relógio de pulso, que eu tinha até um suporte pra colocar na bicicleta, e a fita de peitoral. Enfim, dois aparelhos. E ainda faltava, que eu não tive condições de comprar, o monitor de cadência, o monitor de RPM. Então, se eu fosse adquirir mais esse equipamento, seria mais um, eu estaria pedalando com três equipamentos. Então, quando eu fui pesquisar sobre ciclocomputadores, agora da atualidade, eu descobri que todos esses equipamentos, eles vieram todos num equipamento só, que são ciclocomputadores, que são munidos de GPS, altímetros, enfim, tem uma porrada de coisa, tem esse monitor de monitor cardíaco no mesmo aparelho, tem frequência cardíaca, frequência cardíaca, eu acabei de falar, tem o sensor de cadência, sensor de velocidade, GPS, tem tudo. E quando a gente vai falar dos Garmin, ou Garmin, vai do jeito que você pronuncia, quando nós vamos falar desse tipo de aparelho, que são alguns dos mais tops do mercado, nós vemos aparelhos que são coloridos, que eles te dão o trajeto no próprio aparelho, você vê o mapinha, e que aí você recebe até notificações, cara, notificações do seu celular, você vê quem está ligando, você consegue ver algumas mensagens. Cara, incrível, incrível. E eu fiquei assim, realmente fiquei assim, abobado. Quando eu vi, eu falei, cara, olha como mudou de 13 anos para cá, olha quanta coisa mudou. Porém, quando eu fui ver o preço, meu irmão, eu assustei, cara. Porque ver um Garmin de 7 mil reais, tudo bem, ele mostra tudo isso, tela colorida, aí aparece o mapa, o trajeto aparece na tela, você consegue, como eu falei, receber algumas notificações, incrível, o aparelho é incrível, mas 7 mil reais? Se eu tivesse 7 mil reais, eu comprava uma bike melhor, pô, ao invés de uma calóizinha, estrada de quase 20 anos de uso, eu pegaria uma bike melhor. Jamais eu ia gastar 7 mil hoje, né, sem ter um bom poder aquisitivo, jamais eu ia gastar 7 mil reais em um aparelho. Mas, enfim, eu fiquei louco por esses aparelhos. E eu falei, cara, deve ter alguma coisa mais barata. E saí procurando, saí procurando, rodei vários sites na internet e tudo mais, e eu achei várias marcas de aparelhos que você tinha. O que eu queria era um aparelho sem fio com conectividade para o Strava. Esse era o mínimo que eu queria. Então, eu encontrei uma marca chamada Shoss. E eu conheci esse modelo aqui, que é o modelo G, né, de frequenciamento de GPS e tudo, que ele já tinha conectividade com Strava, enfim, tinha bastante opções no aparelho. E aí eu tinha duas opções, eu tinha o Shoss G e o G+. O G+, além de conectividade com Strava, de GPS, de velocidade, velocidade média, horas, altimetria e todas essas coisas, ele ainda possuía a entrada para você colocar o sensor de batimento cardíaco, o frequencímetro cardíaco, e também o sensor de cadência, além até de você colocar um sensor de velocidade, porque a velocidade dele é calculada pelo GPS. E aí, cara, eu pensei, bom, eu não tenho dinheiro agora para comprar o frequencímetro cardíaco, o sensor de cadência e tudo mais, mas lá na frente, quem sabe, eu consiga. Então, eu já vou comprar o mais top. E aí eu comprei esse modelo aqui, que é o Shoss G+, Smart GPS Cycling Computer. Olha que bonito! Smart GPS Cycling Computer. E eu achei até engraçado, né, cara, que ele veio aqui nessa embalagem aqui, parece aquelas embalagens de supermercado, que você acha nas gôndolas, né, às vezes até é mesmo, vai saber, não sei. Enfim, eu ia comprar pelo ebay. Eu encontrei algum, né, eu pesquisei, encontrei no ebay, vi que no ebay era o preço que estava mais legal. E esse aparelho ia sair para mim pelo ebay já com frete por R$221,00, uns quebradinhos. Mas aí, através de um amigo meu, quero deixar um salve aí para o Jonathan, filho do tal lá de Osasco, da Tital Bikes, o Jonathan falou que conhecia um cara que estava vendendo ele por R$250,00 e tinha a pronta entrega. Então, eu pensei, bom, ao invés de comprar pelo ebay, correr o risco de não receber, de ser taxado, aquela coisa toda, é melhor eu comprar do cara que já tem a pronta entrega por R$250,00. E foi o que eu fiz, comprei esse aparelho aqui por R$250,00. Vamos abrir para você ver o que ele tem, né. Então, a embalagem, como eu falei, parece aquelas embalagens de gôndola de supermercado. Vem com o lacrezinho da Chos mesmo, ó. Está aqui o Open aqui. E aí, deixa eu só desligar aqui o celular. Então, aqui você tira o lacre. Para falar a verdade, eu já abri, já inclusive usei, mas coloquei tudo de volta para parecer que eu estou abrindo agora, né. Então, vamos lá, vamos abrir o trem aqui. Aí você abre aqui e ele já tem algumas informações na contracapa aqui para você, certo? E vamos mostrar aqui, então, o que vem na embalagem. Vamos lá. Então, aqui o aparelho em si, vamos deixar ele de lado aqui. Aqui o fiozinho para você carregar ele, o seu fiozinho aqui USB. Você pode carregar no computador ou no carregador de celular e tudo mais. Ele vem aqui com o suporte e é interessante de mostrar que nesse suporte ele tem aqui uma borrachinha, certo? Você encaixa ele aqui, tudo bonitinho. E esse suporte aqui, ele vem com mais duas borrachinhas aqui, ó. Porque ele vai funcionar da seguinte maneira. Vamos imaginar que aqui seja o seu guidão. Você vai colocar a borrachinha aqui, vai colocar no seu guidão e vai prender ele basicamente dessa forma, certo? Ele vai ficar assim, ó. E aí você tem a outra borrachinha para você colocar aqui do outro lado e fazer, então, um esquema para ele ficar bem presinho. Então, ele vai ficar dessa forma. No seu guidão vai ficar assim. No seu guidão, na sua mesa, onde você achar melhor, certo? Venho, então, esse suporte e ele veio também o manual. O manual, o vendedor falou para mim que tinha informação em português. Eu estou procurando até agora. Eu achei aqui, ó. Eu achei aqui desse lado nós temos as informações em inglês e aqui atrás você tem, eu acho que é chinês e coreano. Não sei dizer porque eu não conheço muito bem aqui a escrita. Mas eu acho que são chinês e coreano. Enfim, esse aparelho é um aparelho chinês. Então, bem embaladinho, bonitinho. Eu gostei, até gostei da embalagem apesar de parecer aquelas de gôndola de supermercado. E aí ele vem com uma proteção de visor aqui já mostrando como se fossem algumas informações da tela. Ok? Tirou. Protetor do visor. O aparelho, então, é esse aqui. Bacaninha, né? Tem aqui o espaço para você carregar ele aqui atrás. Ok? Então, algumas informações. Esse aparelho aqui, ele é resistente à água. Deixa eu ver se eu pego algumas informações aqui na caixa. Vamos lá. Resistente à água. Bluetooth 5.0. Ele é multi-satélites. Ou seja, ele pega a informação de dois satélites. Mas, enfim, vamos ligar. Então, para você ligar, tem dois botões. Aqui, o botão do lado direito é o botão que você liga o aparelho. Ele demora um pouquinho. Vamos ver se ele ligou aqui. Espera aí. Deixa eu apertar de novo. Agora lá. Deu um sinalzinho que ligou. E ele, está vendo? Ele demora um pouquinho. Não sei se o problema é só o meu. Mas, ele demora um pouquinho aqui. Do visor até ele carregar todas as informações. Pronto. Carregou todas as informações. A luz, ela é automática. Então, ela acende sozinha a luz. Mas, você pode também programar. Se você quer acender a luz. Ou, se você... Olha lá. Aquele que está sem a luz. Você pode programar. E aí, você tem três telas. Eu vou ver se eu consigo achar o print das três telas para colocar aí na lateral. Então, essa tela, primeiro, que você tem aqui a informação da velocidade, mais o tempo que você está pedalando, a distância. E aí, você tem cadência e a frequência cardíaca. Essa está na primeira tela. Na segunda tela, você tem velocidade média, altimetria. Aí, tem um GRB que eu nem sei o que é. E as frequências. Que são as médias de frequências também. Aqui, você tem velocidade máxima. Você vai ter a hora. Você tem o odômetro, que o meu aqui. Eu já pedalei 18 quilômetros. Então, você tem o odômetro. E você vai ter as máximas também de cadência e frequência cardíaca. Certo? São essas três telas que você tem no seu aparelho. Eu achei muito bom. Aí, aqui no outro, no seu botãozinho aqui, que você vai ter do seu lado esquerdo. Você apertou ele, você já começa a gravar a sua atividade. Legal, né? Começa a gravar a atividade. E aí, para você carregar ele, a sua atividade, no Strava, você faz a conectividade do seu aparelho com o seu celular. O celular, você baixa um aplicativo. O aplicativo que você acha ali na sua Google Play mesmo. Então, você baixa ali o seu aplicativo, coloca suas informações, coloca idade, altura, peso, frequência cardíaca máxima, mínima. Aí, você configura da sua maneira. E aí, depois, você faz a conectividade do aparelho com o celular. E, é claro, do aplicativo do celular, você também faz muito, cara, muito simples. É tudo em inglês, mas é muito auto-explicativo, muito fácil mesmo. E tem vários vídeos aí explicando como que você faz a conectividade para você conectar o seu aplicativo Shoss ao Strava. Então, foi muito fácil. Eu gravei a atividade, no término da atividade, eu vinculei o GPS com o celular, eu vinculei os dois, ele já passou a atividade para lá. E daqui, depois, eu só carreguei ele no Strava com um único toque. Então, foi muito fácil, muito simples, muito rápido. Ele é legal também, porque ele tem a pausa automática. Então, a partir do momento que você apertou o play, você parou a bike, ele para também automaticamente. E você voltou a pedalar, ele volta a pedalar automaticamente. Aí, como eu falei, ele pega dois satélites. Então, cara, dificilmente você vai ficar sem sinal de satélite, porque ele vai pegar dois satélites. E tem muitas informações. E uma coisa que foi muito legal, que eu tomei conhecimento também, através do vendedor que me vendeu, é que ele tem conectividade com os aparelhos Garmin. Então, se você tem um frequencímetro, se você tem o relógio da Garmin, você consegue conectar, você consegue vincular. Pelo menos, essa foi a informação que ele me passou. E aí, depois, você pode adquirir, que é o que eu pretendo fazer posteriormente, você pode adquirir o frequencímetro cardíaco e os sensores de cadência e velocidade, para você, se você quiser ter uma velocidade mais fina, ao invés da velocidade de GPS, se você quiser ter uma velocidade mais fina, você pode comprar o sensorzinho. Eu vou deixar aqui na tela, em algum lugar aqui na tela, eu vou deixar a imagem para você ver como que é. O sensor de cadência, ele é muito pequenininho, cara. Ele é menor, acho que ele é menor do que isso aqui. Ele é muito pequenininho o sensor de cadência mesmo. E o próprio sensor de cadência, você pode utilizar ele como sensor de cadência ou de velocidade. Depois, você pode pesquisar na internet, um outro vídeo. Como eu não tenho ele aqui, acho que não fica legal tentar explicar sem ter o aparelho para mostrar para vocês. Mas, ele tem duas luzinhas, acho que uma vermelha e uma azul, se não me falo de memória. Se a luzinha azul estiver acesa, é uma coisa. Se a luzinha vermelha estiver acesa, é outra coisa. Então, você consegue programar ele da maneira como você quiser, se você quer medir velocidade ou se você quer medir cadência, certo? E eu achei legal também, na Choss, que você tem dois tipos de frequência cardíaco. Então, você tem um frequência cardíaco de peito, que é o mais comum, e você tem um de braço também. Que até eu fiquei pensando, eu falei, eu não sei se o de braço ia ser muito interessante, porque conforme o movimento que você está ali na bike e tal, não sei o que, vai mexer na musculatura e eu acho que ele pode até incomodar um pouco. Talvez fosse melhor para quem quer correr. Bom, enfim, mas eu achei ele muito legal, achei bonitinho. Eu vou deixar na tela aí para vocês verem os dois. Então, você tem bastante acessórios. E o preço, né, galera? Se você comprar no ebay, se você comprar no ebay, esse aparelho aqui, com todos os acessórios, ele vai sair para você por uma média de uns 600 reais. Já com o sensor de cadência, sensor de velocidade e o frequência cardíaco. E também você pode comprar o prolongador, já falando isso, eu achei um site, né? Aquele prolongador, que você coloca no guidão e o GPS fica logo à frente da mesa da sua bike. Eu comprei também, mas enfim, está instalado lá, eu não quis desinstalar para mostrar para vocês. Mas enfim, o aparelho é esse aqui, eu achei muito bom e pelo preço, cara, eu achei sensacional. Eu até achei ele, não achei muito leve, eu não sei quanto pesa, não tem uma informação de peso, também não tem uma balancinha de precisão para saber, mas eu não achei ele leve. Só que também não é pesado, né? Muito mais leve do que o celular. Eu tinha pensado em comprar um suporte para colocar o celular, não no guidão, mas enfim, muito melhor você ter o seu aparelhinho, que você tem todas essas informações. Então, são três telas, ele não é touch, não é touch screen, é tudo por botão, é resistente à água e tem muita coisa, muita informação. Já fiz o meu primeiro treino com ele, como eu mostrei para vocês aqui, um pouco mais de 18 km. Fiz uma média de... Estava uma média um pouquinho mais alta do que 28 km de média, mas como eu vim até em casa, quando eu cheguei aqui na vila, deu uma diminuída, então acabou ficando 27, uns quebradinhos. Não sei, talvez eu coloque o print aí na tela para vocês verem do treino. E eu achei muito, muito legal mesmo. Pegou tudo certinho, altimetria, tudo bonitinho e eu gostei muito desse aparelho. Então, para vocês que querem comprar um aparelho, querem colocar um GPS na sua bike, um velocímetro e tal, esse aqui, muito legal. Eu não vou ter o preço dos acessórios e nem vou ter o preço daquele outro que é menor, que não mostra, que é o G, que não mostra a frequência cardíaca e cadência. Também não sei. Mas ele é menos de 200 reais. O outro modelo, ou seja, casa de 150, menos de 200, que é um aparelho também bem legalzinho. Se você não se importa com essa questão, frequência cardíaca, cadência, essas coisas. Se você faz um pedal mais por esporte mesmo, não está preocupado em competir, ou em alta performance, nada do gênero. Então, compensa se comprar um que você já tem mais baratinho. E conforme eu for adquirindo os acessórios, eu vou trazendo aqui para vocês, trazendo o preço também. Caso você quiser adquirir esse cara aqui, 250 reais, com aquele vendedor que eu comprei, entre em contato comigo pelo meu Instagram, arroba Cleberson Durão, no Instagram, que eu te passo o contato do cara. Eu não vou deixar o contato dele aqui nos comentários, porque o pessoal pode ficar passando trote, não é legal. Mas se você quiser o contato dele, me manda um Instagram, que eu passo para você o contato dele, e você pode estar negociando com ele também. O cara mora, acho que em Diadema, e a gente combinou ali na Estação da Sé. Eu fui até lá, ele foi lá também, a gente se encontrou, pegamos tudo certinho. Ele tem máquina de cartão, até dá uma parcelada aí para você. Claro que se você quiser parcelar, o juro fica por sua conta. Mas foi tudo bem tranquilo, um cara gente boa para caramba, me atendeu bem, super educado. Então, eu acho que vale a pena a gente indicar quando a pessoa é gente boa assim. Enfim, então está aqui, Xós G+, com uma porrada de informações, minha mulher que cobrava para caramba, porque eu gastei dinheiro com isso aqui. Mas está aqui o Xós G+, com uma porrada de informação que você pode adquirir aí no valor legal. Uma última informação que é legal de falar, é que esse encaixe aqui, ele é compatível também com os suportes da Garmin. Então, se você tem um suporte da Garmin, qualquer motivo, de repente quebrou o seu, você está sem grana, você pode estar adquirindo um desse aqui, nem precisa trocar o suporte. Beleza, rapaziada? Então é isso, mais um review de pauper para vocês. Espero que vocês tenham gostado e conforme a gente for adquirindo algumas coisinhas aí, eu vou trazendo para vocês. Beleza? Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.